Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta com Ancestors. Estamos aqui na nossa tribo, na savana, amanhecendo mais um dia, hora do café da manhã. Sempre cavalinha, cai bem. Vamos comer aqui cavalinha. E aí, toda a minha tribo, a minha macacada, toda me imitando aqui. Todo mundo se empantorrando aí de cavalinha. Vamos beber um pouco d'água aqui. Olha o barulho aí de machairodos dourados. Eles são os leões da savana daqui. Não temos leões, mas temos os machairodos dourados, que andam em dupla aqui na savana. E vamos nos aventurar na savana. Vamos pegar aqui uma lança. Aqui no chão tem, já pronta. Bom, não tá pronta. Vamos preparar ela. Dá pra fazer ela ficar afiada, mas eu já fiz o teste galera. Não vale a pena. Ela não mata o animal de primeira, que nem essa. Às vezes mata. Mas essa que eu tô usando também, às vezes mata de primeira. E leva muito tempo pra fazer a lança afiada. Toda vez que usa, você perde ela. Aí você tem que afiar ela de novo. Então é um processo aí que demora e não compensa. Não vale a pena. A melhor é essa daqui. Ela é rapidinha de fazer. E ela funciona bem. Vamos em direção aí. Deixa eu ver. Pra que direção que eu vou? Acho que hoje eu vou de novo na direção ali dos elefantes. Por quê? Porque eu quero forçar aí umas animações envolvendo elefantes. Que são as animações mais da hora aqui do jogo. Então vamos lá. Eu já vi que os baobás estão lá no fundo. São aquelas árvores enormes. Olha os rinocerontes passando lá no fundo. Pronto, atravessamos aqui o rio. Vamos subir nessa pedra aqui e ver de cima. Que perigos nos aguardam aqui. Gazelas, gazelas e mais gazelas. Numerosos bandos de gazelas passando. E eu estou vendo também o rinoceronte. Não estou vendo o macha Herodos. As gazelas até pulando o rio ali. Vamos em frente. Aproveitar. Rumo aos baobás. A região onde os elefantes habitam. Vamos dar uma passada lá. Vamos ver se a gente força aí. Uma briga entre elefante e algum outro bicho. A gente vê as animações aqui desse jogo. Que na minha opinião. São uma das melhores coisas que eu já vi em jogos. Essas animações de luta que tem aqui nesse jogo. Vamos comer uma... Nossa, faz tempo que eu não como isso. Espera aí. Vamos trocar de mão. Está na mão direita. Vamos trocar para a mão esquerda. E vamos comer isso aqui. Boa. Isso aqui protege contra frio. Só que o problema é que eu... Xis. Cara, esse macha Herodos Brancos de novo. Eu larguei minha arma. Eu não acredito, cara. Não, não, não. Vem ele. Caramba. Levei. Levei o golpe. Cadê minha arma? Não estou achando ela nesse capim. Cara, hein. Cadê minha arma, cara? Ferrou. Cara, esse macha Herodos Brancos está... Tem mais aqui. Vamos pegar rápido. Pega. Peguei. Toma. Ih, dessa vez é para matar. Dessa vez é para matar. Matamos o macha Herodos Branco. Toma, desgraçado. Ele vem tentando me matar diariamente. Me feriu. Mas, dessa vez, não deu para ele. Estou aqui ferido, mas valeu muito a pena. Olha aí. Nunca matamos o macha Herodos Branco. Então, vamos inspecionar aqui. Vingança chegou para os ancestrais. Macha Herodos Branco Carcaça. Vamos comer a carne dele. Ih, não dá para comer a carne dele. A gente precisa rasgar a pele dele. Olha a de hiena ali. Um grupo de, no mínimo... Será que é tudo isso? Cinco hienas? Cara, parece, hein? Bem, agora... Vamos seguir nossa viagem rumo... Aos Baobás ali na frente. Só que agora eu tenho que achar a cavalinha para estancar meu sangramento. Estou com calor... E hemorragia. Nada bom. Nada bom. Búfalo vindo ali. Vamos dar uma corrida. E eu esqueci de pegar uma outra lança. De novo, eu estou desarmado. Olha aí a manada de búfalo que está chegando. Vou pegar aqui um inhame. Vamos comer inhame. Um inhame é bom. Aí, amadurecemos aqui. Um neurônio e a gente ainda ficou com proteção contra veneno. Tem predador aqui. Tem predador aqui. Predador aqui. Vaza. Eu nem sei o que é. Deve ser Machairodos Dourado. Que anda em dupla. Preciso de arma, hein? Preciso de arma. Preciso achar o rio. Para onde é que o rio foi? Vamos olhar daqui de cima. Cara, que calor é esse, hein? Está ali. Achei o rio. Vamos para lá. Vamos ver se a gente recupera aí esse calor e estanca esse sangramento com cavalinha. Deve ter cavalinha na beira do rio. Vamos lá. Rápido. Essa vez está mais tenso. Não sei por que está bem tenso dessa vez. Está ali. Cavalinha. Já achei. Eita. Tem cobra, cobra. Mudei de mão. Vou estancar logo esse sangramento rápido. Pronto. Passou o sangramento. Olha as zebras do mioceno ali, olha. Zebra do mioceno não. Cavalo do mioceno. Está aí. Agora o efeito do calor passou. Olha os cavalos do mioceno ali bebendo. Eu agora só preciso de uma arma. Olha que bonito, hein? Uma cena bem bonita. Se assustaram ali comigo. Olha ele. Bem legal, hein? Vamos ver o quão perto eu consigo chegar delas sem elas fugirem. Fugiram ali. Levantou poeira. É, não deixa eu chegar muito perto, não. E agora? Os balobás ficaram para que lado? Para lá. Ih, bateu sono no... Nossa, tomei um susto com o Grow. Meu macaco está com sono. Inacreditável. Deve ser a perda de sangue que ele teve. Vamos embora. Vou dormir em cima de um balobá. Ai, que susto, cara. Estou desarmado aqui. Deus me livre. Subindo. Está ali. Tem galho para pegar aqui. Pronto, agora eu já não estou mais desarmado. Vocês viram que eu matei o macharol dos brancos? Um galho sem estar desganhado. Ou seja, o pior dos galhos, o pior das armas foi suficiente para matar. Então, é bem aleatório isso. Às vezes você mata com a arma sem estar nem um pouco preparada. E às vezes você prepara ela ao máximo e ela não consegue matar. Olha ali. Os elefantes. Os elefantes do mioceno e o rinoceronte. E é atrás dessa animação, dessa luta incrível que eu estou atrás. Mas, teve inscrito aí pedindo. E era muito fácil de fazer acontecer. Toda vez que eu tentei, eu consegui. Então, vamos tentar provocar o rinoceronte. E trazer ele para perto aqui dos elefantes. Meu Deus, está com muito elefante. Vamos correr, 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 correr. Corre, correr, correr. Ai, não. Nossa. Escapei. Ufa. Você está brincando comigo. Está ali o rinoceronte. Pena que o rinoceronte foi parar meio longe, hein. O rinoceronte foi parar longe. Acho que a minha lança caiu da minha mão. Vai ser difícil conduzir o rinoceronte até o elefante. Eu vou ter que aguentar essas investidas do rinoceronte por muito tempo. Vamos ver se eu consigo. Vamos provocar aqui ele. Acho que ele vai vir, hein. Veio, 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 veio. Ah, mas aí ele pegou outro rumbo, olha lá. Avacalhou a minha esperança de conduzir ele até o elefante. Tem uma píton ali atrás. Os elefantes estão bem ali. Vamos fazer o seguinte, vamos subir no Baobá. Vou aproveitar que já são 5 da tarde. Vou dormir lá em cima. E aí... Olha aí. E aí amanhã de manhã a gente tenta alguma coisa por aqui. Já que o meu macaco já está morrendo de sono mesmo. Já está caindo pelas tabelas. Vamos aqui, ó. Subir no Baobá. Olha ali uma xairoda escorrendo ali, ó. Outra píton bem aqui, hein. Está cheio de perigo. Vamos ver qual é um galho aí que eu posso dormir. Aqui não dá. Aqui dá. Ó, perfeito. Vamos dormir. Boa noite. Até amanhã. Só que o problema é que a gente já acorda com fome e sede. Isso é muito ruim, né. Num lugar hostil como esse, eu já acordar tendo que comer e beber sempre complica muito a vida. Olha aí, olha aí. Olha aí, os sonhos dele aí, ó. Sempre sonhando com uma bicharada aí. Pronto. Olha aí, os elefantes estão bem ali. Vamos pegar aqui o fruto do Baobá. Peguei. Vamos ver o que faz com isso aqui, ó. Vamos inspecionar a fruta do Baobá. Vamos lá. O que é isso aí? O que é isso? Nova descoberta. Fruto do Baobá. Tá, não dá pra comer. Ele... Olha, ele não come. Então vamos trocar de mão. E vamos tentar abrir ele com a mão. Não dá. Não dá pra abrir ele com a mão. Então a gente vai ter que usar uma pedra. Mas, por enquanto... Eu vou comer um pouco. Porque a gente acordou com fome. Peguei mais uma aqui. Vamos pra água. Será que a água era pra cá? Agora eu tô meio sem lembrar. Esse capim alto desorienta demais. Que isso? Você tá louco? São eles. São os elefantes. Olha o barulho que eles fazem, cara. Eles estão por toda a parte. Beleza. Achei o rio. Ai, não, 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 não. Aí, já era. Aí, escapei. Cara, eles são muito nervosos. Olha o que eu encontrei aqui, ó. O rinoceronte vai conseguir. Eu vou conseguir, hein. Vamos provocar aqui o rinoceronte. Ah, o rinoceronte fugiu, mano. Vamos conseguir, hein. Tá cheio de bicho. Tá aí. Tá aí o que você queria. E pelo barulho... Tô ouvindo uma xairodas na área. Aí, meu Deus. Olha uma pito aqui. Vamos ver se a gente leva o elefante até a pito. Não, não deu. Tá me olhando já, hein. Na verdade, ela tá vindo. Ela tá no ninho dela. Eu cheguei perto demais. Ela não gostou. Tá vindo, hein. Tá vendo? Olha ela me seguindo ali, ó. É um dos animais mais fantásticos desse jogo. É a pito. Eu adoro o movimento que ela faz. Olha aqui a carcaça do rinoceronte. Cadê a pito? Eita que... O capim mexendo. Olha ela, passou por cima do rinoceronte. Vamos ver se eu faço o elefante brigar com a pito. Ela tá vindo. Ela tentou me pegar. E rolou. Tá aí. Nossa. Balbal pito. Com os cumprimentos de Lorde Brian. Cai. Morreu a pito. Vamos beber um pouquinho de água aqui. Vou ter que largar aqui o fruto. Caiu na água. Já era. Pronto. Agora vamos pesquisar o corpo do rinoceronte morto. Vamos dar uma olhada aqui na pito que morreu também, ó. Vamos inspecionar a pito morta aqui também, ó. E a gente evoluiu no episódio passado. Que agora a gente pode comer carne de ovíparo sem passar mal. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Ah, não. Peguei um inhame. Ela morreu bem em cima do inhame, ó. Peguei carne de pito. Vamos provar. Vamos comer essa carne aí. Tá aí. Tá comendo até agora e não passou mal. Já teria passado mal. Antes da evolução, ó. Agora a gente aguenta bem essa carne. Vamos achar o rinoceronte que morreu também. Vamos lá. Aquela carne ali a gente não tá preparado não. Então, essa aqui, ó. Vamos pesquisar. Tá aí rinoceronte morto. E eu peguei o porrete que é o osso dele. Vamos voltar pra casa. Que a gente já descobriu muita coisa nova. Eu consegui muita coisa. Tá ali. Nossa casa é aquela pedra ali. Vamos rápido. E eu vou sentar esse porrete em qualquer um que me ataque. O bom é que o porrete não gasta que ele é lança. Só se ele cair da tua mão. Mas a pancada ele não gasta. Então, eu posso usar esse porrete pra bater em todo mundo que me atacar. Porrete feito de osso de rinoceronte. Ancestors. Um dos melhores jogos que eu já vi. Eu acho que esse jogo aí é único. Jogos mais diferentes e inovadores que eu já vi. Olha aí. Vamos subir essa pedra. Voltando pra casa. Pra gente encerrar mais um episódio. Mais um dia de aventura aqui na savana. Conseguimos duas animações muito daora. Envolvendo elefantes dessa vez. E vídeo, pelo que eu tô percebendo, vai ficar um pouquinho longo. Mas faz parte. É muita coisa boa acontecendo juntas. Não dá pra ocultar, cortar. Vamos em frente. O mais rápido. Vamos correndo. Apesar do macaco velho aqui não ter muita energia. Já que ele é um ancião. É um velhinho. Eita. O que tá aqui perto? É, gazela. Gazela não tem problema. Uma ou outra ataca a gente. E eu tô chegando em casa. Tô chegando com muita coisa pra contar pros outros. Vamos atravessar aqui. Vai, vai, vai. Foi. Cadê a minha família? Cadê a minha família? Eita. Tem um rinoceronte aqui. Do lado da minha casa, cara. E aqui, eu chego em casa. Olha aí. Vou chegar aqui fazendo algazar. E aí, galera. Beleza. Cheguei. Cheguei vivo. Cheguei com o sucesso da minha aventura. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Valeu.